Na manhã desta quinta-feira, um grande foco de incêndio foi registrado no quilômetro 6. A dependência da rodoviária ficou totalmente tomada pela fumaça, causando um grande transtorno. E nas vias, visão de alta periculosidade exigindo mais atenção dos condutores. Aqui não é a primeira vez que situações como essas ocorrem. Entrando e saindo e o caso se repete. Não é de agora, que em tempos menos chuvosos, os focos de incêndio seguem aumentando e as poluições de ar também. Muitas vezes, essa é uma época propícia no ano, onde as vegetações ficam mais secas e os focos de incêndio tendem a aumentar. Aqui no quilômetro 6, a gente pode ver a ação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil também, tentando conter mais um foco de incêndio aonde já é rotina. Todos os anos isso acontece, traz perigo para os trabalhadores, a umidade do ar piora e também as condições do terreno também, prejudicando não só os trabalhadores, mas também a população inteira nas dependências do quilômetro 6. A Amazônia registrou 768 focos de queimadas em abril deste ano. A taxa representa exatamente o dobro do acúmulo no mesmo período do ano passado, quando 384 focos foram registrados. Os dados oficiais foram divulgados pelo Programa de Queimadas do INPE. Este é o pior resultado desde 2020, quando o mês de abril registrou 787 focos. E, pelo visto, só vem aumentando. O sargento do Corpo de Bombeiros de Marabá fala sobre os motivos para a nossa realidade no município. É um incidente constante, né? O pessoal joga lixo aqui ao redor do terminal rodoviário e aí, por algum motivo, muitas vezes, por aquecimento. Tem esse bambuzal aqui também, muita folhagem seca, né? Muito material combustível que, por muitos motivos, o pessoal incendeia, vai tocar fogo aí, uma fogueira simples e termina lastrando, né? Perde o controle, estamos aí em um período seco, período de intensa insolação, período de inverno, verão amazônico. Então, fica o recado a todos os populares, a todos os marabaenses aí da região urbana e rural, vamos evitar ao máximo aí, tocar fogo, né? Fazer o possível para que a gente possa prevenir e não vir acontecer esse tipo de situação que está acontecendo aqui hoje.